BBC Lê A incrível história de como o DNA resolveu o mistério de rei perdido da França Reportagem da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 6 de outubro de 2021 Lida por Rodrigo Durão Quando o rei Luiz XVI da França e sua esposa, a rainha Maria Antuneta, foram decapitados em 1793 No auge da Revolução Francesa, eles provavelmente não imaginavam o longo mistério que envolveria um de seus descendentes Luiz XVI e Maria Antuneta tiveram quatro filhos, dois meninos e duas meninas Após a morte do filho homem mais velho, Luiz José, de tuberculose aos sete anos O herdeiro do trono passou a ser Luiz Carlos, o Delfim da França Título de nobreza usado para designar os príncipes herdeiros do trono Maria Antuneta ansiava para que seu filho fosse rei do país Mas naquela época, a conturbada França do final do século XVIII Era o último lugar em que um rei queria estar A monarquia havia sido abolida em setembro de 1792 Para dar lugar oficialmente a uma república E para os revolucionários, um possível herdeiro real representava uma ameaça Assim, o Delfim foi trancado, aos oito anos, na Torre do Templo, uma fortaleza medieval que serviu de prisão para a família real em seus últimos dias Há relatos de que Luiz Carlos sofreu muito na prisão, onde teria tido pouco ou nenhum contato com outras pessoas Ele teria sido vítima de ações cruéis Guardas o teriam forçado a beber álcool, dizer obscenidades e cantar a marceleza, adotada como hino da república Mas outros relatos, bastante implausíveis, afirmavam que alguém havia conseguido entrar na prisão Passar despercebido por mais de uma centena de guardas Trocar o príncipe por outra criança e escapar com Luiz Carlos Por mais de 200 anos, a vida, especialmente o fim de Luiz Carlos, era um enigma Teria ele realmente morrido em uma prisão parisiense, como anunciado pelos revolucionários em 1795? Ou teria escapado da prisão e burlado a morte, como alguns afirmam? E se ele havia conseguido escapar, seria possível que a dinastia dos Bourbons tivesse conseguido sobreviver? A França teria um Delfim desaparecido? A história do rei perdido da França virou um mito E, nos anos seguintes à Revolução, houve mais de um indivíduo que assegurou ser o verdadeiro Delfim O herdeiro de Luiz XVI e Maria Antonieta Obviamente, era algo que não poderia ser facilmente comprovado Assim, cientistas abraçaram a tarefa de procurar o DNA de Luiz Carlos e compará-lo com o de algum parente O fato de que isso poderia nos dar respostas que procuramos por séculos foi, de fato, um desafio ao qual eu não poderia dizer não Disse ao programa Witness History da BBC o professor de genética Jean-Jacques Cassiman, que esteve à frente da investigação O estudo foi conduzido pela Universidade de Leuven, na Bélgica, e pela Universidade de Münster, na Alemanha Cassiman recebeu, em 2000, amostras de DNA para desvendar a verdadeira história de Luiz Carlos de uma vez por todas Mas levou vários anos para chegar a uma conclusão Em 1789, a França passava por um momento conturbado e de grande revolta contra os privilégios do rei Da nobreza, do clero e a desigualdade, em um país ainda agrário O país clamava por mudanças O rei convocou uma assembleia para ouvir os representantes dos chamados três estados do país A nobreza, o clero e os plebeus Insatisfeitos pela falta de representatividade Esse último grupo, do qual fazia parte a emergente burguesia Resolveu convocar uma assembleia nacional para elaborar uma constituição para a França A instalação da assembleia marcou o início da Revolução Francesa Um dos períodos mais estudados da história da Europa Mas foi a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789 Que levou a fama de mudar para sempre o cenário político da Europa A tomada da fortaleza pelos revolucionários marcou simbolicamente a queda do antigo regime Foi nesse ano que uma multidão invadiu o Palácio de Versalhes Forçando a família real a se mudar para o Palácio das Tolerias A multidão enfurecida tinha paz e picaretas e ameaçava a rainha de morte Na verdade, Luiz Carlos, seu filho mais novo, que tinha quatro anos na época, era incrivelmente corajoso Inclinou-se para fora da janela e gritou Perdoem minha mãe Relata Débora Cadbury, historiadora e autora de The Lost King of France O Rei Perdido da França, em tradução literal Mas a fúria da multidão era dirigida principalmente a Maria Antonieta Ela era apenas uma adolescente quando chegou da Áustria nos anos 70 do século XVII Para se casar com Luiz XVI A sua vida virou uma espécie de turbilhão de bailes, festas, caçadas e jogatinas E logo começou a acumular cada vez mais diamantes, diz Cadbury Ela tinha as roupas mais fabulosas e uma cabeleireira parisiense Que fazia o seu cabelo ficar com um metro de altura Quero dizer, era muito extravagante, diz a autora Enquanto isso, as pessoas comuns da França estavam literalmente morrendo de fome A família real tentou fugir em 1791 Mas foram reconhecidos e detidos perto da fronteira com o Império Austríaco E enviados de volta ao Palácio das Tulherias A essa altura, o sistema feudal tinha sido abolido E a igreja submetida ao Estado Em 1792, a França se transformara em uma república E aos poucos, grupos mais radicais tomaram as rédeas da Revolução Francesa No mesmo ano, o rei foi oficialmente preso e enviado, junto com a família, para a Torre do Templo Luiz XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793 Maria Antonieta teve o mesmo destino, em 16 de outubro do mesmo ano Mas os revolucionários não tocaram no pequeno Luiz Carlos Que tinha sete anos quando seu pai foi executado Abandonado na prisão, o Delfim falava e caminhava pouco Tinha a barriga inchada pela desnutrição e o corpo coberto de feridas Não era mais o lindo menino que, outrora, estava destinado a comandar uma nação Os carcereiros anunciaram sua morte em 8 de junho de 1795, aos 10 anos de idade Seu corpo foi enterrado em uma vala comum no cemitério de Sainte-Marguerite Sem grandes cerimônias O que alimentou a teoria de que o corpo colocado ali Não correspondia ao do verdadeiro Delfim Mas uma parte desse corpo ficou de fora do caixão Durante a autópsia, o médico guardou seu coração Com o propósito de fazê-lo chegar aos membros da dinastia dos Bourbons Que ainda restavam O coração foi preservado em álcool por vários anos E depois de muitas vidas e vindas e alguns roubos Foi depositado em uma urna de vidro e colocado na Basílica de Saint-Denis, em Paris Enquanto isso, a história do Delfim desaparecido ganhava força Até mesmo o famoso escritor americano Mark Twain Se baseou na história para o seu famoso romance As Aventuras de Huckberry Finn Em que um dos personagens se apresenta como o rei perdido da França Anos depois, com o fim da Revolução em 1799 E o retorno da monarquia Foram aparecendo pessoas Mais de 100, segundo Deborah Cadbury Dizendo ser o herdeiro real da dinastia Bourbon Nem todos eram provenientes da França Como os eventos na França sacudiram toda a Europa E os rumores se espalhavam pelo mundo Havia falsos pretendentes vindos de países como Inglaterra e Itália E alguns até mesmo dos Estados Unidos O mais famoso foi Karl Wilhelm Naundorf Um relogioeiro prussiano que chegou a convencer algumas pessoas Que conheceram o verdadeiro Luiz Carlos em vida De que ele era o autêntico Delfim Os falsos Delfins escreviam até cartas para Maria Tereza da França Irmã de Luiz Carlos Ela foi a única entre todos os filhos de Luiz XVI e Maria Antonieta A chegar à idade adulta Nenhum dos supostos Delfins conseguiu comprovar a veracidade de suas histórias E o mistério de Luiz Carlos foi esquecido com o passar do tempo Philippe Jean Pelletan foi o médico que extraiu o coração de Luiz Carlos durante a autópsia Ele o guardou em sua casa e, anos depois, tentou devolvê-lo aos membros da dinastia dos Bourbons O coração foi ficando ressecado com o passar do tempo Além disso, foi roubado e passou de mão em mão em várias ocasiões ao longo dos dois séculos seguintes Até que acabou na Basílica de Saint-Denis E, no ano 2000, os cientistas se dispuseram a fazer uma análise genética do coração Os pesquisadores usaram técnicas modernas para obter o material genético A ideia era realizar exames de um pedaço do coração e comparar o DNA com o de Maria Antonieta Mas a tarefa foi bem mais complicada do que parecia ser Trabalhamos com um anteparo especial Onde havia fluxo de ar para evitar a contaminação com outro DNA Explica Jean-Jacques Cassiman Tivemos que cortar o coração com uma pequena serra Duas partes Uma para nós e outra para um colega alemão Depois vem um desafio ainda mais complicado Encontrar o DNA de Maria Antonieta O principal avanço se deu quando os pesquisadores encontraram um colar Que pertencia à mãe de Maria Antonieta Maria Tereza da Áustria Uma imperatriz que teve 16 filhos Ela havia guardado uma espécie de corrente como lembrança da prole Nessa corrente havia 16 pequenos medalhões Cada um representava um filho E cada um contia um fio de cabelo de cada criança Incluindo um de Maria Antonieta Foi um achado fantástico para os cientistas Mas Cassiman queria mais evidências Procuramos então um descendente que ainda estivesse vivo E fosse qualificado E encontramos A ex-rainha da Romênia Que ainda estava viva Diz o cientista Cassiman e sua equipe analisaram amostras de DNA dela e do irmão Que também era descendente direto da mãe de Maria Antonieta Os resultados foram conclusivos O DNA do coração guardado na cripta real francesa Correspondia ao DNA da antiga rainha da França Provando que o filho de Luiz XVI e Maria Antonieta Morreu na prisão Por isso o Ministério da Cultura da França Autorizou o sepultamento simbólico de Luiz Carlos Na Basílica de Saint-Denis em 2004 Colocando um ponto final na história do Delfim Que nunca conseguiu governar Você ouviu a reportagem A incrível história de como o DNA resolveu o mistério de rei perdido da França Publicada pela BBC News Brasil em 6 de outubro de 2021 Lida por Rodrigo Durão Música 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 Música